e você sabia que eu uso essa ferramenta já há anos e eu faturo centenas de reais usando simplesmente essa ferramenta para criar estruturas que vão rodar para mim no automático cara o que eu vou te mostrar aqui é possível você faturar 150 dólares por dia mas é detalhe não tem botão mágica não vem aqui querendo dinheiro fácil se você quiser jeitinho isso não vai te sustentar a longo prazo mas se tu aplicar o conhecimento que eu vou te entregar hoje e ainda vou te entregar bônus vou te entregar mais presentes aqui no canal cara você potencializa a forma de ganhar dinheiro e ninguém mais é te segura e você nunca mais vai precisar trabalhar para ninguém nunca mais tu vai precisar pegar trânsito nunca mais tu vai precisar pegar trem e ônibus lotado Beleza então eu vou te mostrar o processo que eu a porque eu apliquei ao longo do tempo e que vem me gerando centenas de reais para mim fazer uma estrutura rodar mais rápido de forma automática para mim então a única coisa que eu disse que eu te peço é você se comprometer com o teu resultado não é nem comigo porque eu já tenho resultado agora se você aplicar esse conhecimento que eu vou te entregar hoje e usando os bônus que eu vou te entregar tu sai do ponto a para o ponto Y e isso só vai depender de você porque o método já está validado basta você copiar e colar o processo que eu vou te mostrar faz o seguinte vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo como que você vai pegar o bônus que eu vou te entregar os presentes aqui do canal todos os detalhes Beleza mas antes se você ainda não tá participando da promoção aqui no canal de r$ 100 a cada mil likes qualquer vídeo do meu canal que bater mil likes eu entrego r$ 100 para quem por cinco que mais comentarem então você precisa assistir esse vídeo até o final inclusive se esse vídeo fica longo coloca acelera ele para 2x para aumentar a velocidade você assistir todo o conteúdo pega todo o conhecimento e aí você comenta aqui como ganhar dinheiro na internet e aproveita comenta a tua chave pico Beleza fazendo isso mas você tem que comentar muito compartilhar muito para nós atingirmos a meta mais rápido então lembra-se quem vai ganhar é quem mais comentar aqui nesse vídeo ou em qualquer outro qualquer vídeo do canal que bater mil likes eu tô entregando sem pila para a galera agora chega de dar longas vem para a tela do meu pessoal faz o seguinte a primeira coisa você vai deixar aqui ó nesse botão vermelho clica nele para ficar assim vai aqui no o sino ativa todas as notificações assim você não perde mais nenhum conteúdo aqui no canal galera aqui ó no like deixa o like para mim lembrando vídeo dois vídeos por dia aqui no canal e live semanais te entrega no conteúdo de valor agora na descrição aqui ou lá no comentário fixado você vai clica nesse aqui ó clique mais para abrir a descrição e clica em acessar o aplicativo bônus ou ferramenta você automaticamente vem para uma página do meu blog rola ela para cima até lá no rodapé você vai encontrar aqui galera essa seta mostrando todos os botões todos os bônus que eu vou te entregar nesse vídeo beleza eu tenho que te deixar um recado importante agora você está vendo esse resultado aqui galera nos últimos 14 dias 9.308 e 88 centavos já pensou na possibilidade de tu fazer uma breve configuração no teu celular e ganhar dinheiro todo dia sem pesquisar sem vender e sem indicar ninguém exatamente isso o que vai te mostrar se você clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado assiste o vídeo do Samuel ele vai te mostrar o que você precisa fazer para fazer parte de um grupo de pessoas que ganha dinheiro no automático usando somente o celular assim que terminar esse vídeo você vai lá e assistir esse outro vídeo que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois agora vem para a tela do PC vou te mostrar o bônus logo de cara e esse bônus vai estar atrelado a toda a ferramenta que eu vou te mostrar e você vai entender toda a lógica em se permita assistir o vídeo por completo passo a passo tá aqui um playlist embora eu vou deixar o link na descrição desse vídeo tá você vai ver uma playlist ganhar dinheiro assistindo vídeos cara um conteúdo que se eu fosse te vender eu te venderia tranquilamente por 500 reais na data de hoje então dê valor esse conteúdo porque ele não vai ficar por muito tempo no ar o que eu mostro aqui a galera vende aí na internet tá agora vou te mostrar a ferramenta que me possibilitou ganhar centenas de milhares de reais de forma automática sem gravar vídeo sem aparecer sem fazer absolutamente nada eu ainda vou te entregar galera nesse vídeo fontes ilimitadas de conteúdos para você usar junto dessa ferramenta essa ferramenta nada mais nada menos galera que ela grava vídeos literalmente isso eu não preciso gravar vídeo para criar estruturas no YouTube literalmente eu uso quando eu não quero aparecer eu uso essa ferramenta que você está vendo na tela relaxa eu não vou te vender ela eu vou te dar gratuitamente essa ferramenta eu vou te mostrar como que eu gravo vídeo rapidamente aqui só para você entender eu vou aqui em adicionar eu vou buscar literalmente eu faço vídeos com imagens aqui eu vou te entregar uma fonte ilimitada de imagens e de vídeos para você usar nessa ferramenta e sair na frente da concorrência que ainda está de forma manual vou aqui galera eu vou escolher algumas imagens aqui que está no meu computador pega a ideia que eu vou te mostrar uma fonte ilimitada de você fazer essas imagens aqui de fazer não de buscar e simplesmente baixar aí para o teu PC tá vou fazer o seguinte vou jogar todas essas imagens aqui vou criar vídeos vou clicar aqui em criar vídeos vou escolher aonde eu vou salvar essas imagens vou salvar na pasta que eu deixei lá na área do trabalho de trabalho e é basicamente essa pasta aqui beleza vou dar um nome a esse conteúdo vou voltar aqui vídeo modelo Spin só para você ter uma ideia você coloca o nome que você quiser tá bom clique em salvar e aí eu vou deixar que a quantidade de vídeos a não isso eu quero criar 10 canais mas eu não consigo gravar vídeo para todos usa a ferramenta aí tu vai poder fazer 10 vídeo por dia um vídeo tu cria 10 conteúdo clicou em start aqui ó ela já vai gerar no automático para mim todos os vídeos e vai ficar exatamente assim galera e aqui estão os vídeos galera que eu criei lá na máquina Olha que interessante o vídeo vai ficar exatamente assim aqui apenas um exemplo é claro que tu vai usar a criatividade tá vendo aí vídeo ele vai passando as imagens que eu coloquei ele vai passando as imagens que eu coloquei é claro que isso aqui é só exemplo você vai trabalhar isso de uma forma mais criativa né e eu vou te mostrar várias várias ferramentas para você criar o objetivo único do vídeo é para você ganhar dinheiro não precisa muito detalhe muito é perfeição em outras palavras mas relaxa eu vou te mostrar uma ferramenta que vai possibilitar você fazer essas imagens ou até mesmo você baixar imagens de alta resolução gratuito agora eu vou apagar essa daqui só para me exemplificar para você de outra forma eu posso também fazer isso com vídeos que que eu faço aqui ó clique em adicionar eu vou adicionar vídeos o mesmo processo eu posso fazer o que posso baixar vídeos da internet jogar para dentro da máquina e ele vai rendemizar os vídeos de forma automatizada Olha que interessante eu vou te mostrar agora as fontes galera você entendeu já como funciona a ferramenta eu expliquei as duas funções que você mais vai usar são essas que eu te mostrei aqui agora galera eu vou te mostrar uma fonte inesgotável de imagens de alta resolução que tu vai poder baixar e é o site pixabay galera isso aqui é imagens gratuitas você pode pesquisar aqui ó a imagem que você quiser de forma gratuita tá E aí pesquisou ele vai te dar que eu olha a qualidade dessas imagens mas você pesquisa ali aqui mais que se identifica com que tu vai por exemplo fazer suponhamos que tu vai fazer um canal no YouTube de receitas né vamos ver se tem imagens de receitas aqui ó ele vai dar aqui olha aqui galera a qualidade dessa imagem você entendeu olha a qualidade dessa imagem olha a qualidade e aí o que que tu vai fazer tu vai usar esse banco de dados aqui para poder baixar essa imagem de alta qualidade e aí eu vou te dar uma outra ferramenta para você colocar por exemplo tu quer baixar essa imagem aqui ó vamos baixar ela vou clicar aqui em download e você vai ver como que funciona eu vou clicar aqui ó que não sou um robô ele vai pedir para mim marcar aqui tá só para você ver vou poder baixar essa ferramenta aqui para o meu PC agora você viu que essa imagem não tem nenhum texto e no vídeo lá eu precisaria colocar um texto para mandar a galera clicar lá no link da descrição eu vou te dar essa outra ferramenta da não que ela é gratuita né ela já é gratuita na internet é o nome dela que ela é canva galera aí que você vai fazer o seguinte como o vídeo para o YouTube ele precisa ser um tamanho 1280 por 720 você vai clicar aqui no canto superior direito clicar criar design você vai colocar assim ó miniatura ele já aparece miniatura do YouTube clica aqui aí o que que eu vou fazer eu vou arrastar aquela imagem que eu baixei aqui do pizza bem aqui para dentro do campo e você já vai entender o que eu quero fazer vou clicar em upload vou buscar a imagem do meu PC e ela tá aqui ó clico duas duas vezes ela já vem para cá clico em cima dela ela já cai aqui aí o que que eu faço só eu alinho ela aqui galera olha isso aqui olha isso presta bem atenção que você não precisa ser nenhum design para criar produtos de qualidade para você ganhar dinheiro na internet agora eu quero fazer o seguinte eu quero colocar um texto aqui uma chamada para ação eu clico aqui a texto escolho clico aqui ele já vem um texto para cá tá vendo já veio para cá eu vou fazer o seguinte eu quero saber mais viu aí galera eu coloquei ó quer saber mais clique no primeiro link da descrição o que que eu vou fazer aqui é claro que você vai ser criativo tá não seja não faça as coisas de qualquer jeito tá galera e para você posicionar o texto aqui você vai fazer o seguinte você coloca o mouse em cima ele vai ele vai te dar aqui a opção de você arrastar aqui ó clicou arrastou aí você pode deixar o tamanho que você quiser a imagem a imagem o texto tá se aumenta aqui em cima coloquei aqui e a imagem tá prontinha galera vou baixar para o meu o meu PC tá lembrando que aqui essa ferramenta galera funciona no celular também essa daqui o campo tá mas a outra ferramenta de fazer vídeo ela só funciona para computador vou baixar aquela imagem ali ó e pronto ela já tá ali e olha só vou puxar ela aqui para ferramenta veja como que vai ficar cliquei duas vezes está aqui ó a imagem prontinha para você então você vai usar dessa forma uma uma ferramenta para você colocar textos e melhorar mais a imagem aqui o site de imagens ilimitadas que é o pixabay e agora eu vou te dar um uma fonte ilimitada de você baixar vídeos para o teu computador aí e criar lembra que eu te falei que dá para criar vídeos com vídeos também essa oportunidade aqui com a ferramenta Spin Blaster então aqui tu baixa vídeos é uma fonte ilimitada de vídeos gratuitos para você baixar mas galera olha isso aqui agora você é um hack que eu vou te dar que vai explodir o teu negócio a tua estrutura online é você baixar vídeos do Tik Tok eu já baixei alguns vídeos engraçados você já deve ter visto vários canais de vídeos engraçados aí na internet então para você que não tem editor de vídeo é muito simples baixa aqui ó clica em cima do vídeo que você quer principalmente você vai aqui ó digita vídeos engraçados vai aparecer aqui você clica em cima do vídeo que vai copiar esse link e você vai usar essa ferramenta copiou o link aqui né você vai usar essa ferramenta aqui que é o Snip Tik para você baixar o vídeo cola o link ali você baixa aí depois você clica aqui ó em download em full hd beleza eu já fiz isso para nós ganharmos tempo os vídeos estão aqui ó se você observar estão todos aqui que que eu vou fazer agora eu vou adicionar ele na ferramenta vou apagar isso aqui e aí eu vou adicionar esses vídeos lá na ferramenta para juntar todos e fazer um vídeo grande adicionar vídeos aí eu vou lá na área de trabalho busco na pasta clica na pasta aqui e os vídeos estão aqui ó eu simplesmente seleciono todos aqui e clico para ele adicionar aqui para ferramenta Olha aqui ó e adicionou todos os vídeos na ferramenta e aí eu vou clicar em criar vídeo coloca a quantidade de vídeo que eu quero seleciona a pasta que eu vou salvar e clico em start simples assim e o tamanho já tá o tamanho ideal para publicar no YouTube galera a vantagem dessa estrutura que eu tô te mostrando aqui galera passo a passo é que você vai poder vender publicidade você vai poder vender de forma automática você vai poder ganhar com visualizações no YouTube literalmente e ó se você pegar o conteúdo que eu te entrego aqui nessas lives coloca em 2x porque aqui é Live é um conteúdo mais longo você vai pegar o conteúdo que tá aqui nessas lives tá na descrição todos os links tá você vai usar essa ferramenta atrelado aquele conhecimento que eu te entreguei nessas lives aqui cara você vai explodir literalmente o teu negócio e você literalmente no curto espaço de tempo não precisa mais trabalhar para literalmente ninguém entendeu só que você tem que aplicar o que eu tô te ensinando aqui do contrário esquece tudo que eu te falei continua no trabalho de uma carteira assinada que tá tudo certo mas se você quer realmente liberdade financeira você precisa aplicar isso aqui até dar certo porque que eu falo isso galera porque eu apliquei até dar certo e eu consegui ter resultado tu vê aqui ó o meu resultado dos últimos 19 dias são 3.606.70 dólares vamos ver quanto que isso representa em real hoje vamos aqui ver 3.600 3.606.70 dólares dá exatamente galera dezessete mil novecentos e oitenta e oito reais isso aqui resolveria algum problema na tua vida galera isso aqui são resultados de forma automática da minha estrutura que tá rodando no automático na internet então se você quer liberdade financeira não aguenta mais um chefe um chefe chato faz o que eu te entreguei aqui de forma gratuito tudo que eu te mostrei aqui é gratuito beleza agora se você quer não Vinícius eu não quero ter muito trabalho eu quero simplesmente configurar é o meu celular e começar a ganhar dinheiro no automático tá vendo meu resultado dos últimos 14 dias então clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado assistir o vídeo Samuel lá ele vai te explicar o que tu precisa fazer para configurar o teu celular e ganhar ganhar dinheiro sem vender sem indicar e sem fazer pesquisas então se você quiser clica lá e eu te vejo do outro lado